Importados mix, atacado, varejo, atenderam vocês toda Minas Gerais, falando sério, atendendo o Brasil. Diogo, fala um pouquinho hoje do trabalho bonito que você tem, hoje você trabalha aqui com as variedades que você tem. Nós trabalhamos aqui com celulares nacionais importados, pendrives, cartão de memória, tudo que o cliente precisa pra atender a sua loja. Agora os clientes, ele vem, ele faz o depósito, você confirma que o dinheiro está no banco e ele quer que você faz assim, que você tenta despachar pra ele a mercadoria. Ele indica a transportadora. É numa boa? Fazemos também, fazemos entrega pra todos os lugares do Brasil. Cartão de crédito? Cartão de crédito dividimos em até três vezes. Baterias? Baterias pra qualquer tipo de celular. Tablet, notebook, caixa de música. Nós temos também pilhas, baterias, DVD portátil, DVD pra casa. Ei, ei, jornalista do verde, vem pra cá.